O Senhor é Santo E que o Senhor é Santo No ovário da manhã E que o Senhor é Santo O Senhor é Santo E Ele está aqui O Senhor é Santo Eu posso sentir O Senhor é Santo E Ele está aqui O Senhor é Santo Eu posso sentir O Senhor é Santo E que o Senhor é Santo Na planta a floreir E que o Senhor é Santo Na fonte a cantar E que o Senhor é Santo No irmão a sorrir No irmão a sorrir E que o Senhor é Santo O Senhor é Santo E Ele está aqui O Senhor é Santo Eu posso sentir O Senhor é Santo O Senhor é Santo E Ele está aqui O Senhor é Santo O Senhor é Santo Eu posso sentir O Senhor é Santo O que é isso?